O que é importante você saber aqui é uma coisa que eu sei que vocês vão se desesperar e eu preciso mostrar aqui para vocês. Vamos fazer do zero aqui, que é o seguinte. Vocês provavelmente usaram a Ioroi para fazer o stake pool de vocês. Então, vocês pegaram o código da Ioroi e fizeram o stake pool. Então, vamos fazer esse passo a passo aqui. Vou colocar aqui a Ioroi do zero para mostrar para vocês. Usar no Chrome, adicionar extensão. Extensão adicionada. Vamos lá na Ioroi. Não tenho carteira. Entendam isso aqui, tá? Tem português aqui. Entendam isso aqui. Vou concordar. Vou permitir. Vou permitir terminar. Aqui, eu vou criar uma carteira para mostrar o que vocês vão fazer. Vou criar, criar. Nome da carteira, exemplo. Ou melhor, exemplo não. Vai chamar café com cripto essa carteira. Café com cripto, a senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ter pelo menos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Vou criar a carteira. Vai me falar aqui que ele vai mostrar a frase. Ok. Não tem problema. Essa carteira é exemplo. Ela vai se autodestruir. A não ser que vocês queiram usar ela e correr o risco de alguém já estar sabendo, através dessa live, a frase. Não aconselho. Vou tirar uma foto aqui, porque eu vou ter que ver aqui na próxima tela e selecionar. Eu estou criando do zero aqui, porque eu tenho uma coisa muito importante para explicar para vocês em seguida. Por isso, eu quero fazer aqui, não só explicar. Eu entendo, eu entendo, confirmei. Criei uma carteira. E imagina que eu estou lá há seis meses atrás. Eu vim aqui no receber, cadê? Aqui no receber, peguei esse código aqui para verificar as minhas meldes. O que você vai fazer hoje? O que você já pode fazer hoje? Suponha que você tem aqui a Adas, já tenha participado e tal. Você vem aqui no receber, copia esse endereço, vem aqui no melde.com barra dashboard, barra dashboard, e aqui você consegue consultar os seus rendimentos, tá? Ele vai carregar, vou mostrar logo onde você consegue fazer isso. Você vai ver qual ASPO você pôs. Ah, eu pus na 3. Então, você clica aqui em 3 e você vai colocar bem aqui assim esse endereço do receber, tá? Você vai colocar aqui seu endereço e ela vai aparecer aqui uma linha. Por que não apareceu? Porque essa carteira eu acabei de criar agora e não tem, tá? Só isso. E aí vai aparecer uma linha tipo essa aqui, falando quanto você tem de melde. Então, por exemplo, vamos supor que essa fosse a minha carteira e eu tivesse 143 mil meldes para receber. Eu usei Ioroi, concorda? Só que a Ioroi, ela não é compatível com o recebimento de melde. O que eu faço agora? O que eu vou fazer para receber as minhas meldes? A Ioroi, ela é só um ponto de acesso. O que você vai fazer? Você vai lá na Nami Wallet, Nami Wallet, Vou fazer com vocês aqui, por isso que eu quero fazer. Vocês vão entrar aqui, vocês vão colocar, instalar ela aqui no Chrome. Vou adicionar aqui, ó, usar no Chrome. Adicionar a extensão. Tá indo, foi. Vou aqui na Nami Wallet. Presta atenção nisso aqui, que é aqui que vocês vão se perder. E ao invés de colocar nova carteira, presta, cara, 200% de atenção nisso aqui. Eu não vou colocar nova carteira, eu vou colocar importar, importar. Aí eu tenho que escolher a C de frase, C de 15 ou 24 palavras. Aí agora eu vou mostrar para vocês aqui que eu tirei foto daquelas palavras da Ioroi, tá vendo? Tá vendo que eu tirei foto? Não sei se tá focando aí. Mas o que você tem que entender é que essas palavras da Ioroi que eu vou pôr aqui, deixa eu ver quantas são. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Aqui são 15. Então eu vou colocar aqui, ó, 15 palavras. Eu aceito, vou continuar. Presta atenção. Vou fechar, colocar as palavras. Vamos lá. Tribe, sorry, movie, tchau, trio, soul, apology, hood, local, cement, goose, enrich, border, fort, coconut. Pronto, coloquei as 15 e vou apertar next. Conta nome, café com cripto. Café com cripto, Nami. Eu vou colocar diferente aqui só para vocês perceberem que não precisa ser a mesma. Eu vou colocar outra senha aqui. Eu vou colocar aqui, A, S, D, F, G, H, J, K, L, cedilha. Beleza? Para vocês verem que isso aqui não importa. O que importa é as palavras. Criar, sucesso, carteira criada. Vou apertar aqui close. Quando eu venho aqui agora em Nami Wallet, olha só. Essa carteira aqui é exatamente essa mesma carteira aqui. Entendeu? Se eu receber uma ADA aqui, ela vai aparecer aqui na Yoroi e vai aparecer aqui na Nami Wallet. Michel, como isso é possível? As moedas não ficam nas carteiras. Elas são não custodiais. A carteira só mostra a moeda que está na blockchain. A Yoroi não é capaz de mostrar a melde. A Nami Wallet é. Então, se eu pôr aqui Receive, provavelmente esse endereço aqui, vamos conferir aqui. A, D, D, R, 1, Q, 9, C, E, 2. A, D, D, R, 1, Q, 9, C, E, 2. Está vendo? Final. 6, N, S, P, D, 0. 6, N, S, P, D, 0. Está vendo que são exatamente iguais? Qual a diferença? Que aqui na Nami Wallet eu vou receber melde, vou receber Sunday, vou receber ADA, vou receber tudo. Então, eu posso criar a carteira aqui. Entendeu? Se você criar uma carteira do zero aqui, você não vai ver suas moedas. Mas se eu pegar as palavras da minha Yoroi e importar na Nami Wallet, eu vou ver tudo. Não tenho mais nada a fazer. Só esperar no dia 31, que se eu fiz o stake pool aqui, que lista de delegação. Se lá na época eu vim aqui, escrevi melde, escolhi uma dessa aqui, deleguei para ela. Agora, eu só preciso pegar as minhas palavras e jogar na Nami Wallet. Tem aqui, Nami Wallet, joguei as palavras. Dia 31 eu terei aqui, ADA, melde. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.